O Vitor Andrioli luta Muay Thai há seis anos e há dois anos se tornou treinador. Em setembro, o Vitor participou do Campeonato Brasileiro de Muay Thai que aconteceu em Maringá e levou o título de primeiro lugar. Agora, o campeão brasileiro está se preparando para representar o país no Paraguá em dezembro. O Muay Thai tem uma longa tradição na Tailândia e existe há mais de dois mil anos. Antigamente era ensinado como parte do treinamento militar e ainda hoje é empregado pelo exército tailandês. O esporte chegou ao Brasil em 1979. A arte marcial consiste em chutes e socos entre os competidores que utilizam luvas de boxe. Além disso, ensina os praticantes a usar as mãos, os pés, as pernas e os cotovelos para golpear o oponente. É a luta mais completa e com a maior perda de calorias. É possível perder até 1.200 por aula. Vitor Andrioli é de Cascavel e pratica o esporte há seis anos. A dois já é instrutor. Ele conta que o incentivo veio da mãe. Sempre auxiliando a direcionar as minhas energias para algum esporte que eu gostasse. Pedir o incentivo dela para que eu pudesse ir para uma arte marcial que tivesse mais contato. Soco, chute, pulo, correr. Fizesse bem mesmo para a saúde. Vitor é o atual campeão brasileiro de Muay Thai. Ele conquistou o título em Maringá no dia 9 de setembro. E em dezembro ele vai participar de um campeonato no Paraguai, onde pode levar o nome da América Latina para o mundo. A expectativa está grande. Já que a gente conseguiu representar Cascavel no Paranaense, o Paraná no Brasileiro, agora temos que representar o Brasil no Sul-Americano. Depois a próxima etapa vai ser representar o Sul da América aí na Europa. Para o lutador, o Muay Thai representa muito mais do que uma prática esportiva. Representa não só uma arte marcial e um estilo de vida. Representa, eu acho que a educação do ser dentro da sociedade. Desde um cumprimento até o seu autocontrole. Vitor conta que tem alguns projetos em vista, como o de dar aulas para pessoas carentes nas escolas públicas de Cascavel e região. A gente tem um projeto que está há um tempo já na Prefeitura. A gente está só esperando os vereadores aprovarem. É um projeto em que nós estamos nos disponibilizando da equipe para dar aulas para pessoas carentes nos colégios públicos da região de Cascavel e oeste do Paraná, onde nós iremos só pedir os honorários e não estaremos fazendo contrato nem nada em que traria prejuízos para a Prefeitura. Isso aí já faz um bom tempo que está para ser aprovado. Vai incentivar e ajudar bastante no esporte. Petrusca pratica Muay Thai há quatro meses. Segundo ela, o esporte melhorou o condicionamento físico e a estabilidade. Muay Thai proporciona vários benefícios, além do condicionamento físico, a questão do emagrecimento, do peso. Também proporciona um pouco de estabilidade emocional, aquela concentração. Eu acho que é bem bacana nesse ponto. Para ela, a prática esportiva já faz parte da vida. Hoje eu adoro Muay Thai. Eu gosto bastante do Muay Thai e é o meu horário que eu venho realmente para cá, eu relaxo, desestresso. Então, para mim, hoje o Muay Thai faz parte da minha vida. Juliana treina há um ano e meio. Nesse tempo, ela já percebeu as vantagens que o esporte está proporcionando. Muay Thai, para mim, hoje é um esporte que me traz bastante benefícios. Eu gosto bastante porque ele, além de me dar energia para o dia a dia, a gente descontrai bastante, alivia bastante a tensão. Como o meu trabalho é bastante tenso, eu venho para cá e saio renovada. E sobre parar de fazer Muay Thai, Juliana afirma... Jamais. Gosto bastante e eu penso em praticar para o resto da minha vida, assim, a princípio. Parabéns para o Vitor pela vitória. E nós estamos na torcida para que ele traga ainda mais títulos para o nosso país. Bem, vamos lá. Tchau, Tchau. Obrigado.